Hey, bem-vindos ao meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui continuar falando um pouco sobre o teatro, sobre esse meu universo pra vocês Como vocês viram no título, hoje eu vim falar pra vocês como o teatro pode ajudar em alguns aspectos da sua vida Então o intuito desse vídeo é pra te mostrar que você não precisa fazer teatro pra ser um ator, uma atriz Não, você pode fazer teatro pra melhorar alguns aspectos da sua vida Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Assim que se inscrever, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo aqui todas as sextas-feiras, a gente não tem um horário definido Mas todas as sextas-feiras vai ter um vídeo aqui pra vocês Então chega de enrolação e vamos pro vídeo O primeiro aspecto, óbvio que eu acho que esse todo mundo conhece É a timidez, né? Aquela vergonha O teatro ele te ajuda muito Muita gente, principalmente jovens, crianças, sofre muito com a questão da timidez Porque isso acaba afetando a sua vida na escola, com os amigos, né? Pra fazer amigos, no trabalho, porque também tem adultos que sofrem dessa coisa da timidez Que não é uma coisa legal, porque isso atrapalha muitos aspectos da nossa vida E faz a gente perder muitas oportunidades O teatro ele te ajuda com isso, ele faz com que você desperte um lado seu Que sempre esteve aí, mas você nunca percebeu ou nunca deixou esse seu lado espontâneo sair E já falando da timidez, eu vou puxar aqui um outro gancho Que é um outro aspecto da sua vida que o teatro também pode melhorar Que é as suas relações sociais Você fazer amigos, você saber, você estar em um meio e saber se relacionar com as pessoas Não ser aquela pessoa excluída, que não sabe o que fazer, que tá ali assim no cantinho Eu já fui essa pessoa E nisso as pessoas acabam te achando metido Eu sofri muito com isso, eu acho que sofro um pouco até hoje Porque as pessoas acham que eu sou metida Porque às vezes eu não me dou a abertura de me relacionar com as pessoas Isso me prejudicou muito, né, em alguns aspectos E o teatro ele te ajuda a se relacionar com as pessoas A você saber dialogar, puxar um assunto Render aquele assunto Mostrar um lado seu Que como eu falei, tava aí dentro e você nunca despertou Quando eu vou pro teatro, eu normalmente me sinto num lugar Muito confortável Porque eu sinto a liberdade Eu sinto uma conexão muito legal com os meus colegas de turma A gente consegue dialogar E eu aprendendo a dialogar com eles, a me relacionar com eles Eu já consigo me relacionar com outras pessoas de fora, né No teatro a gente aprende muita coisa Uma outra coisa super legal que o teatro te ajuda E é uma coisa que eu também tive muita dificuldade É na criatividade Às vezes a gente tem gostos Tem estilos diferentes das outras pessoas E isso é uma coisa muito legal Porque isso te faz diferente Isso te faz com que você seja uma pessoa especial Só que muitas vezes a gente acha que não tem criatividade A gente acha que é uma pessoa, assim, sem qualidades, né Porque a gente vê as outras pessoas criando, inovando Fazendo coisas diferentes E a gente fica Será que eu sou capaz de fazer isso? E no teatro eu aprendi que eu sou capaz, sim Eu tenho uma criatividade Eu tenho... Eu costumo dizer que todo mundo tem um mundinho seu dentro da cabeça Aqui dentro, cada um tem o seu mundinho E isso é muito legal você colocar pra fora Expandir, compartilhar com as pessoas E vocês veem que enquanto eu vou explicando pra vocês Algumas coisas que podem te ajudar Uma coisa interliga a outra A timidez, a relação social, a criatividade Tudo ali se liga de uma forma muito legal E se te ajuda fora do teatro Às vezes a pessoa acha que você fazendo teatro Você só vai viver aquilo ali, ali dentro Não, você pode pegar toda a sua experiência E jogar na sua vida aqui fora, socialmente O teatro te ajuda muito na sua criatividade Faz com que você pense mais Que você estude mais Que você leia mais E tudo de uma forma muito orgânica, muito natural O teatro não te obriga a fazer nada Você vai começando a gostar de ler Você vai começar a gostar de conhecer coisas novas Toda a sua criatividade que estava aqui guardadinha Ela vai começar a se expandir E você vai começando a mostrar toda a sua qualidade Pra todo mundo Quarto aspecto Conhecimento corporal Como assim, Carla? É até estranho dizer isso Quando eu fazia teatro e a minha professora falava isso Eu falava Gente, mas eu conheço o meu corpo Eu sei controlar ele Não Às vezes você não tem o controle do seu corpo Você não tem o controle da sua mente Você não tem o controle das suas expressões E eu aprendi tudo isso de uma forma muito legal no teatro Hoje em dia eu consigo manter o equilíbrio do meu corpo Eu sei as bases E tudo isso você não vai usar só no palco Você vai usar na sua vida Às vezes você anda meio assim E você não percebe No teatro você tem o controle do seu corpo Você consegue usar o seu corpo a seu favor Quinto e último aspecto da sua vida Que o teatro pode te ajudar Foco e memória Isso é também uma coisa meio óbvia De se aprender no teatro Porque você precisa decorar um texto Você precisa se concentrar no que você está fazendo Ter um foco Na verdade, às vezes eu não gosto nem de usar a palavra Decorar texto Eu gosto de usar a palavra entender Por quê? Porque quando você entende algo Você não precisa falar minimamente tudo que está escrito ali Você precisa simplesmente entender aquilo e jogar em cena O foco, a memória Tudo isso a gente vai usar no nosso dia a dia Se você tem uma memória boa Isso pode te ajudar na escola, no seu trabalho Às vezes você vai no mercado e tem um problema Meu Deus, eu sempre esqueço o que tem que comprar Trabalha a sua memória O teatro vai trabalhar a sua memória Vai trabalhar o seu foco Quando você tem um foco em algo Você tem toda aquela concentração Você tem um foco E quando você tem um foco Você não vai se desviar dele Se você souber trabalhar Você não vai se desviar dele O que a gente mais precisa na nossa faculdade Na nossa escola No nosso dia a dia No nosso trabalho Foco Eu sempre falo pra mim mesma que o foco é o essencial Se você foca em algo O resto pra você vai ser assim ó Uma mão com açúcar E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você aí tem aí uma curiosidade pelo teatro Espero ter despertado mais isso em você Se você aí que não quer ser uma ator Não quer ser uma atriz Mas olha só como tudo isso que você aprende no teatro Pode usar na sua vida social Na sua vida aqui fora Então não levem tudo ao pé da letra Fazer teatro é só para quem quer ser atriz Fazer aula de canto é só para quem quer ser cantora Fazer moda é só para quem quer ser estilista Não Tudo isso você pode usar na sua vida Tudo isso é conhecimento Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau